O fé, cabelinho na voz, salve Malakê, oi se a passar nem pode Igual ela não tem, 01 primeira dama Tá comigo e mantém, independente da minha fama Fui parado na blitz e ali tocou minha grama Na bandida de elite, nós dois de fuga alucana Se livre rodar de novo, de novo Nós dois já passou mó sufoco, sufoco Saímos do fundo do poço e o jogo virou Jogo quer seu nome no meu ouro em prova de amor E agora eu vou, eu vou fazer seu tempo valer a pena O tempo que você perdeu, viver daquela cena Abrir um salão pra você dentro da minha favela Tudo que é meu, tu pode vir, tá na responsa dela E todo mundo tá ligado, que ela é velha de fé A de quem cometeu pecado, cobiçava a mulher Só ela caminhou comigo quando eu tava a pé Só ela sobe na garupa da XRE Eu dou tudo que ela quer, parece até uma modelo Mandei colocar 500ml no seu peito A preto, do lado do preto Que ficava comigo no peito Hoje nós tá contando o dinheiro Marala, Luiz e Jardim O real casal do preto Deu de livre rodagem de novo, de novo Nós dois já passou mó sufoco, sufoco Saímos do fundo do poço e o jogo virou Esse é o nome do meu amor e prova de amor Você tão linda no baile, eu te vi passar Parando tudo com essa mala no olhar Diz que cansou dos playboy com uma rádio pra Me senti beijar, hoje eu dou, dou tiro pro outro Pra comemorar, só fingi que é fogos Amor é amor, negócio, negócio, luz Disse pras amigas que quer ser feliz Levei de rolés, vim de PCX lá no CPX Só fuma na ponte, ah, olha esse decote Ah, só quer tapos criar Que faz poesia Que faz poesia Pode escolher seu presente Pra compensar esse meu tempo ausente Gasta na glutia, na barba e na feite Hoje você pode comprar tudo que você quiser Que você quiser Oh, vou falar devagar pra ver se tu me entende Aqui nós brinca e se diverte Essa vida é um sopro Acho que é muito tempo nós se ter pra sempre Mas se quiser brota mais tarde Vale a pena ver de novo Ela joga o cabelo, olha pra mim Manda pra sim, alegria de morro Eu tô com teu cheiro em mim Ela por cima, socorro Cara de quem não vale Pena que eu tenho muito Abusada, disse que hoje que é show gratuito Tô ouvindo a cara do crime Cabelo na rega Camisa de time Claro que ela perde Vida de filme Nó tem e não nega Mimar Cê tá firme É o que ela pede Sem medo de nada Mira e dispara Tipo ela não se controla Falou da minha marca Ela se amarra Tô te esperando lá fora Gosta do perigo Identifique Tô ligado onde tu mora Coração do homem é tipo Nike Cê não tá no peito, tá na sola Ela de São Lohan Desfile Paris Semana de moda Agora eu tenho várias fãs Recalcado Isso te incomoda Corte Talibã Alinhado Meu bolso loscado Um beijo pra todos que não acreditaram Mas eu juro Tô tentando me afastar Tô vendo que nisso eu vou me machucar Nenhum dinheiro, juro, pode nos comprar A felicidade que eu quero conquistar Me privando de tudo Se escondendo do mundo Me fazendo de surdo Você só quis me usar E agora eu compro tudo Coração vagabundo Mirei no meu futuro Eu não vou mais parar Fala de novo na minha cara Pode parar com essas graças Você é um novo e de raça E agora tô lembrado as vó Olha essas casas lotadas Mostra essa massa safada Gente, meu fogo não para Já sinto fode bem E é de longe que ela vem Doida pra parar meu trem E essa mina sabe bem Minha mente vai além Isso me faz de fém Mais que ironia Pleno século da putaria Bandida, vividona, caindo no amor de pica Pra eu brotar, tu me liga Pergunta até pra minha amiga Nosso lance é diferente Eu sinto frio na barriga E quem diria Quebrando no meio a bandida Jurou que ia pegar E agora eu sou sua favorita Me chamo até de vida Me veio ter sombrita Até gemer mais baixo Pra não acordar as vizinhas E eu vou ficar dona Dona, treina a dona Indo de fuga na contramão Seu cheiro me doma Toma, tio, antiquebra Já disse, amo zero pressão A mulher do ano Nossa vista de longe Se você quiser virar meu maridão Não vou vacilar Não é do meu instinto Eu te magoar nunca Vai ser minha intenção Planos do bigar Vai quebrar, torrar Prometi o mundo Isso é tudo que eu quero dar Vou te confessar É tão bom se entregar Se parar, complica Então deixa como tá Como você tá mudada Joga na cara, liga pra nada Deixa forte a rainha da quebrada Em minha leve-seada Eu me amarro na tua sentada Rico, bem novinho Romântico, a moda antiga É foda ser de alguém Que leva a vida Como eu levo a vida Sempre que quiser voltar Coração, todo seu bandida Cê me tem de lá E é sempre bem-vinda E ainda Te observar dormindo Meu sorriso mais lindo Tem você de motivo Deus se importar comigo Amo cê, vem-vindo Quando cê tá saindo É a partir que dói Levo esse amor contigo Pra real é o amor Levo chamar contigo Cerveja no isopor Churrasco ter domingo Barba, gota, mó calor Berga, sempre bem-vindo Paulinho que me convocou Fechou o trabalho Eu só quero saber Por que que você tá brigando Chama na atenção dos filhos Que passou dali Me olhando, amor Sou mulher pra caralho Isso eu não aceito Fala baixo comigo Pra não perder o respeito Tu quer mídia Tu quer palco Atriz de novela Isso mesmo Joia feita Braba da favela Então vou sair Com as tuas amigas E com as amigas dela Seus amigos Eu já peguei Suas amigas Me pega Eu te amo Sua maluca Eu te adoro Quando tu surta Tô contigo no sonho Na chuva Eu te pego na curva Para de gritar na rua Que tá vindo a viatura Ela me arranha Me chama Me chama Eu te amo Sua filha da Ela diz Levo chamar contigo Levo chamar contigo Ela prefere o malvadão Que é do bem de marido Era meludo Camelo Do metal Olimpo Na van que eu era Cobrador Em oito, sete, cinco Me girou pra nada Me deu dois tapão no peito Ligou pra cunhada Disse que eu não tenho mais jeito Se fosse o BBB Levava um milhão e meio Barraqueira Pagodeira Do risco e jazim Desculpa se sou louco Tão louco Me deixa ser louco De amor Eu sei que a vida é um sopro Sou todo seu Somos como o espinho e a flor Alô, sou eu de novo De novo Perdoa-se Eu sou tão sonhador No pão de açúcar Eu te enamoro E devolvo Até o sol se pôr Seu amor tá comigo Ele tá bem guardado Eu não te esqueço nunca Por que é tão complicado Que eu sou poema E problema pra tua vida Só emitida Tu é santo Minha malvada Favorita Devagarinho Devagarinho Que uma boa menina Também sabe fazer assim Devagarinho A boa menina é ruim Sabe que eu não deito pra ninguém não Mas o coração tá fraco por você e eu Eu queria dar moral pro cara mala Vale a pena ver de novo agora ralar Bagunçou Foi embora Cachorrinho Tá na cola Se tá com saudade agora Fica calma Que piora De dor Se eu domino Mas se duvido Fiz essa daqui Tô pensando na gente Não sei se é o destino Mas ainda lembro Que o que a gente tinha Era bem diferente Amor Nem sei se eu sou Melhor sozinha Mentira Mentira minha Ela me inspirou a fazer rap com violão Sexo por diversão Fiquei doido Vamos ver o novo stand-up do Linderson Comprei uma mansão Com piscina Diga que me ama vou te patrocinar Sou a melhoria Negou O exitor Começa onde o medo termina Mulher elétrica Revolução é nós Multiplicando a mesa Beija da boca Ouvindo Robert Nesta Onde presente Todo beco Se envia ela Acende a vela E rebola pra minha mão Sou soldado Que nunca desito Alma rebelde Espírito contra vento Só vendeu a luta Quem abandonou Minha tropa avançou Experimenta essa flor Senta no meu colo assim Namorai mais gostoso Você No banco do carona Ela é maravilhosa Cheirosa Pra sempre você me é gostosa Hoje eu tô na doze Não existe chances de te ter só luz No carro tocando MC Pooh Hoje você vai ficar na minha catinha Vai tomar costa com as amiguinha Ela só me liga quando tá sozinha Chame o meu nome Eu sei que nós some Porque eu sou um pente rala Um pente rala Eu vou viver na vida bem Nada mal, nada me abala Por isso eu sempre não mantém Porque sem se trempa Antigamente era ninguém Hoje nós tá dando aula De bel for roxo Eu tô longe de quem Tento contra nós Baby eu sou o sul, sua voz Becs e notas de cem Já tá legal, tá tudo bem Sou que independentemente nós mantém Porque amor, amor, amor Te levo comigo até o final Me liga pra fugir da VED A saudade pede Que o coração queira o que o corpo não deve Férias em punta Amsterdã Transando na onda em Paris com uma fã Diz o teu nome Tu só mata sua VED Sai, sai Sempre vem escondida dos pais Deixou uma calcinha e minha paz Pela tua cara tu não vale nada Me pede tapa na raba Toda safada Dica caliente Vem esquecer teu ex Vamos foder pra sempre Me liga pra fugir da PED Safadinha Hoje tu vai tirar onda de patricinha Quer saber o quanto eu ganho Quis um pedaço de mim Se assustou com o tamanho De Bel Eu sou um grande fã Ou maior Fã da sua avó Viagem no lençóis Um dia tira um tempo pra pensar em nós Tu liga pra Copacabana Com você eu vou Desfeiras com o meu atual Isso é pra sempre amor Me bota na carona Eu tô roubida pra te ter amor Simplesmente assim Se você tiver o topo Nunca vai mudar o nosso jeito de acordar Mas sempre você na minha cama Se quiser um beijo sem me soma Nunca ligo muito pra minha fuma E esse fogo nunca apaga soma Nem congela o que você quiser Pelo meu nome mais alto vem me amar Noite toda eu fico um pouco mais tardar Tudo que eu faço você gosta é galã Mas se for eu sou bem Eu tenho tempo Hey, pra te fazer resenha E quando você vem Quero te ter também E não importa porque Não conto pra ninguém O que a gente tem O sol apareceu Trouxe você pra mim Eu vou viajar Daqui Hoje em dia Você vai perceber Que eu te falo a verdade Eu quero só você Me faz acreditar no amor de novo Rebola nessa bunda no banco do Volvo Brigamos se acertamos Transamos de novo Alguém chama o bombeiro Tá pegando fogo Se eu lançar o nego A tua perna abre Morena bonita Caliente Cor do milagre Sexo na sala No quarto Banheiro Laje Vivemos loucamente Que se for do mundo Rai Você sabe que eu sou tralha E por isso volto Que eu te macetei bolado Dentro da minha base Dá uma fula Pé da tu que é sacanagem Dizendo bodes Maceta Tu não é de verdade Eu só quero uma vida De frente pro mar Um trocado no bolso Panorama rolar Uma casa bonita Um carro popular Sem ter preocupação Com o que vamos gastar Um dia Você vai perceber Que nenhum desses cara É melhor que o VG Não vou falar de amor Você não merece Me esquece Sai fora Eu tô tão de boa E já passou da hora De você cuidar Da sua vida Só liga Se for pra me pagar Baby eu giro que nunca vai ver nada igual Nem vem me incomodar Não tô atrás de pau De bolsa dá mil mil Grana no meu paypal Retres beijam meus pés Se eu tô é tipo UOL Mais um passo pra frente Estão tipo um UOL Fica andando pra trás Quero uma big house Cheia de parentes Money, money pro UOL Tamarina quente Deixa vocês no grau Pega foto Me bota no seu mural Nunca faço nada É tudo tão natural É que pra mim é normal Você não viu nada igual É que pra mim é normal É, é Ah, não me olha de novo Senão você pode se apaixonar É que hoje eu tô no perigo Nem olha de novo Ah, é que quando eu chego Você me confunde hoje não guardar Já falei que eu tô bem comigo Nem olha de novo Quando você se foi chorei Quanta saudade senti Agora aqui eu virei Você vem querer tá aqui Mas não é bem assim não Não costumo ficar na mão Tu vai perceber que eu sou um cara difícil Amarra e o estilo fazem parte do ofício Eu ainda quero ver você descer Esse drink eu trouxe pra gente beber Só eu e você O amanhecer Vendo o sol nascer Com a vista do Rio de Janeiro Um hat bom Pra fazer a vibe Traz uma caixa de som Uma flor eu ganho Seu coração Uma condição Eu deixo tudo Dormir lá em casa Eu deixo tudo Dormir lá em casa Nossa, troca-se-se-se A gente conversa Sem medo no outro O que eu tenho pra dar E o que eu quero ter De uma relação É carinho, respeito e admiração A gente se olha de igual pra igual E eu sinto que é isso Me sinto cuidado Amado e querido E queria dizer Que você me faz bem Como é bom Dividir a minha vida contigo Vai indo dessas besteiras Que eu digo Se tu vacilar Se tu vacilar um dia Eu viro teu marido Eu quero ser teu cúmplice Teu companheiro Te amar o dia inteiro Ser o teu amigo É com você que eu quero Passar meu domingo Ver a família Visitar nossos amigos Sou um pássaro Que canta na tua janela E faça a primavera Na manhã do teu sorriso Quando você sai E na festa é um perigo Sabe como me fazer Chegar no paraíso Viajar o mundo Escolhe o rumo Que eu te sigo E sigo o pássaro O resto dessa vida contigo Salve Malak Passando aqui pra falar Um pouquinho de amor Mais uma vez Nada mudou Vambora Nem me falou teu sobrenome Pra eu te achar num insta Pra ver se alguém Que eu conheço Te conhece Disse pra mim Que foi bom Me ver na pista Que pessoalmente É melhor que na internet Ela brinca com a postura do homem Joga na cara E depois ela some Diz que perde pra minha cara De tralha E que não acreditava Que eu tava na onze A cara do freio Que deixa ela louca Bem que eu te avisei Que vou beijar tua boca Sem medo de nada Cheia de marra Maravilhosa Pra acabar com a tamara Eu chego no ouvido E falo gostosa Cansado de ouvir Quem nunca fez nada por mim Eu devo nada Ninguém não pode fazer O que tiver a fim Tipo linda Dança pra mim Faz o que tu quiser Tu sabe que eu tô afim Vai me dizer que não quer Dentro do carro Com ela do lado Eu fico suave Se ela tá no volante É tipo avião Pilotando a nave Eu canetando várias frases Fazendo barulho Escrevendo a vida E falando de tudo Enquanto eles tão falando Isso e aquilo Meu som toca Nos quatro cantos do mundo Eu vou beijar tua boca Tirando tua roupa Impossível querer te trocar Quero sentir a sensação Da primeira vez Que tive Explicar pro coração Que se faz falta Nem sempre dá Te vejo Nos melhores sonhos Tenho planos pra nós Se te beijo Ouço o som dos anjos Com seu rosto e sua voz Tô indo te buscar Quero de volta Pra onde chega Se me deixa sem ar Já nunca falta Motivos pra comemorar Sem compromisso Se gosta disso Amor Quando o nosso é tão bom Por esse disco Eu não coloco risco Minha melhor inspiração A medida do amor É amar sem ter medida Por isso eu te amei muito Mulher Quebrei a cara Confiando em amar E você me ensinou como é Me entreguei nessa ilusão Fui companheira Essa palhaçada Não vou mais me apaixonar Vou viver na revoada Pra todo game over Vai existir um play Você jogou fora Todo amor que eu te dei Assim que quer Assim será Eu vou Tu balança Ela bota na sua revoada Juro não vou deixar ela entrar Se ela aparecer Num quarto pelado Ai me desculpa Eu vou ter que evitar Se ela te ligar na madrugada Caixa postando Adianta ligar E todas as vezes Que eu te perdoe Achando que o amor Poderia vingar Nega Porque me rejeita Fique nessa checa Culpa do amor Mentindo a besta Viva Esqueça da princesa Celebra a sexta-feira A riqueza do amor É ter por exemplo Você prometeu Prometeu Um final feliz Mas se esqueceu 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 de mim Se não quer se iludir Quer ficar na revoada Como confiar em ti Se você não para em casa Eu sou mulher pra caralho Só você não percebeu Que teus amigos Queriam fechamento Como eu Mas danado Sem querer Eu gostei de você Como se eu vejo Outra te querendo Não que eu goste assim Só tô afim de bagunçar Lorena que lançou a brava Hoje eu te faço enlouquecer O que eu pedi Tu vai ter que fazer Caso o contrário Eu vou dizer Que eu não te amo Várias queixas de você Por que fez isso comigo Então Estamos juntos e separados Baby Por que somos tão errados Cês dois de papim Geral tá ligado que nós tem um lancinho Sem caô de amante, pio, nem lanchinho A passagem tomou o cara Falta a mão aí Trendiu a iva Eu te amo É dedo externo Só de ser betiba Tinha um par de asas E uma calça comprida E sou o povo entrando Band Com cota à vista Cheio de marra Só pegava a capa de revista Em vez do colite Vamos resolver essa porra Em cima do beat Outro que eu Outro que ela decide No ardor Fazendo cirubão de niquid city Chama demônio da bique Biche Essa relação deixou Minha mente mais triste Outro que eu Outro que ele decide Se tu pegar o azul do cara Dekid Tira o sutiã do cabide Sem compromisso Cê gosta disso Flaflu, churragem, ceva, latão A cara dos filhos da Deza Ovinel e sete bolado Azitabino de leite Chamazinha mamavado Deixa que eu me viro Deixa de qualquer maneira Baby, vou te amar pra vida inteira Queixas com contas tensas Porque não me beijas Que eu posso chamar Me tira a besta Quando você vem Preciso saber Pra eu não sair Quero te ver Me resolver Amor não faz assim Então deixa eu te mostrar Aqui é teu lugar Contigo não tenho segredo Amor você sabe Que eu morro de medo Da gente terminar Rapete de frente toda hora Mas quando cê sai Sem puxar um Tança com carinho Vê se rolar Na luz escurinha eu te devoro Abraça meu papo Que eu te abraço forte Tão ouvindo o jogo Muita fé na sorte Não mente pra mim Não quero me enganar Não, não, não Veja Minha boca Veja Os problemas Deixa Deixa pra amanhã Esse escarô Veja Numa sexta-feira Na praia Na beira Amanhecendo E nós fazendo amor Vou estar com saudade E quer me ver E ama a minha pegada Mas essa vida que eu levo O tempo é curto Eu confesso Bem que seria uma boa Ter você por perto Mas não tô podendo Me apegar Se for o lance Isso nós pode vir A melhor forma de ser Entendi Mente criminosa Coração bandido Não posso fugir Desse meu instinto Não faço poesia Faço trabalho lindo Se o trem passar Melhor sair do tiro É o poste Feita A grana tá na mesa Fazer a faixa frita Tem varas Precisa Querendo fudir Feita Mala que bandido Solta o beat ao vivo Mente visionária Faz acontecer Oi feita A grana tá na mesa Fazer a faixa preta Pegar as princesas Querendo fudir Feita Fala que bandido Solta o beat ao vivo Mente visionária Faz acontecer Eu te provo no contrário Na boca que veja E nesse mesmo cenário Todo dia eu quero Seu amor Eu nem disfarço Baby te chamei Porque o nosso tempo é raro Esquecer a dor nunca foi fácil Falou do nosso laço Tu sempre do meu lado Outras até tentaram Mas todas falharam Nosso corpo é som Perdidos em como Só um Peço a Deus que não tem mais amor pra caminhar Tire de nós o orgulho A lembrança que sempre machuca E nos meus olhos tu vejo a vontade de te amar Amar Sempre me escondo dessa escuridão que me assusta Deixa que a gente se beija Chega de besteira Pra nós todo dia é sexta-feira Beija Sei que tu deseja Vem pra cama e beija Baby pode me copar Enfim os sons Deixa que a gente se beija Chega de besteira Pra nós todo dia é sexta-feira Beija Sei que tu deseja Vem pra cama e beija Baby pode me copar Enfim os sons Deixa, deixa, deixa Poesia onze Vem pra cama e beija Vem pra cama e beija A gente decidiu então em começar Fazer diferente da última vez Vamos dar a última forma dessas brigas e vão Porque se for pra ficar nessa eu também cansei Não vejo outra ocupando seu lugar Tua amiga Tua amiga tão querendo te afastar de mim Amor não deu ver dos dois que sou pra lá Não existe motivo pra pensar no fim Você lembra da primeira vez que a gente ficou E tudo que a gente planejou É certo que o futuro preparou Entenda meu amor Que briga de nada adianta Deitar nessa cama Para de querer fumar Caô mulher Deixar a luz apagada Com a porta trancada E vamos recomeçar Eu e você Coitindo num hotel por aí Trançando ou vendo o cabelinho Recomeçar Eu e você Coitindo num hotel por aí Trançando ou vendo o cabelinho Fala Mas fala olhando na minha cara Que não se lembra mais da gente E que não quer recomeçar Fala Baby, baby Fiquei afastado por várias vezes, vezes Mas eu não espero que tu me atenda ou me aceite Sabe que os segundos parecem meses Sem você E ela diz que na cama eu sou sem limite Que a relação não teve um ponto final Nós tentou desenrolar bebendo um drink Um copo de whisky Ela já fica má Não mandei a mais Eu to no top 10 Sempre parando internet No lançamento Se ele é no interno preto Sempre não virar paga no preço Por tá na frente do tema Não é impossível por timo romântico Eu fiz uma mágica e mudei de filha Se você quiser saber como chegar nesse nível Arrasta pra cima Baby, lembre Tudo que tu não viveu Esperando sempre Sempre Explique Pode me dar Então pare Assim Agora é o melhor momento pra me falar Me falar Fala Mas fala olhando na minha cara Que não se lembra mais da gente E que não quer recomeçar Fala Olha Não sei aonde você quer chegar assim Mas eu quero chegar na sua cama Aonde a gente terminou da última vez A gente poderia recomeçar Não sei Você não sabe também Mas eu sei que sabe Que o que eu tenho Nenhum deles tem Esquece esse otário gay Só eu que te faço bem Não adianta me dizer que não Que eu sei que você vem É que ela vai ter Pois voltar É que ela volta e depois vai Mas eu não vou fechar A porta Pra você Pois você é quem faz De um jeito que é melhor Até que as outras juntas Mas eu não vou deixar que você me iluda Você disse que mudou e pessoas assim não mudam Eu não vou mergulhar nesse seu mar de dúvidas E se tiver pensando em recomeçar Saiba que eu não penso mais Em nós dois Mas se quiser me ver vem que eu Tenho chá E a gente bola um pra Da um, dois, três, quatro Eu quero te ver de quatro Eu quero te ver no quarto Eu adoro, adoro, adoro eu me amar Eu quero te ver no quarto Eu quero te ver no quarto Mas cada um no seu quadrado Eu adoro, adoro, adoro eu me amar Será que você tá pensando em mim O quanto eu tô pensando em você? Será que você ainda pensa em mim O quanto eu tô pensando em... Leva um tempo pra entender que o tempo leva tudo nessa vida É difícil aceitar que tudo um dia passa O que te atrai um dia te trai E nada nesse mundo nunca vai chegar de graça Eu tinha um carro velho que eu fazia de motel E ela falava que eu sempre tirava sua paz Que era o cara do inferno que levava ela pro céu Se ela metesse os sete eu sempre vinha com as mais Eu fiz dez frases brega E quando a gente se apega Ficava o mini de tudo que acontece A gente briga, se estresse, se enlouquece Depois percebe que as loucuras dessa vida São apenas pontos de vista Bem fácil de desapegada Estou sempre de volta pra tal putaria Depois quando avança Pede sempre bate Lembra que minha língua no teu corpo é poesia Te juro sua linda Que lembro do primeiro dia Do primeiro beijo Primeiro sorriso No final da praia da bica Mas a saudade bate A lembrança demora E o nosso futuro se resume a nada E o mais difícil é sempre entender Que o dia tudo que começa acaba Será que você Vem tá pensando em mim Vem tanto quanto eu penso em beber Então fica combinado assim Vem talvez um dia pode acontecer Porque preta todo mundo já sabe que Meu nome é resposta quando perguntam qual é o nome da tua saudade E que teu nome é resposta quando perguntam qual é o nome da minha vantade Tu sentiu minha falta né Hum hum Nem tiro a roupa Toda só jogou a canção É pro lado Será que você que você é meu paraíso Eu lembrei de tu sentando e escrevi um som Mas fui lembrar do teu sorriso Que me rende inspiração pra escrever um disco Oh que bonitinho Sem você mais nada faz sentido Eu me peguei imaginando uma pretinha linda Trajada de Nike Correndo pela nossa casa Vai dizer que tu não sonha com isso Você me viciou igual essas drogas Já bateu saudade mas ainda nem foi embora Porque você não fica até o amanhecer E quando amanhecer cê fica até o anoitecer Olha como são as coisas do coração Um resumo sobre nós dois daria um textão E eu tenho certeza que o mundo inteiro vai se interessar em ver E te propor de nós continuar a escrever 4.38 4.38 Salve Malak Nessa situação Não consegui dormir Gataio Sentir sua falta Não vou negar Andei na contramão Você cuidou de mim Agora estou de volta E a sensação de estar em casa Um vinho Conversa afiada Sexo Com amor envolvido Busco um copo d'água Uma nova fase da vida Não dá tempo nem de arrumar briga Juro pela luz que me ilumina Que amo essas crianças E amo essa bandida Festa 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 Você também tem o controle Eu vou te macetar Agora é sério Insisto porque tenho visto o futuro Invisto sem medo de perder e pagar os juros E lá na frente Olha pra trás A gente sofreu mas venceu Esse romance é tipo essa vida Eu deixo nas mãos de Deus Afogada Berenice e cabeleira dando certo Tu achar que é brincadeira, meu rap é só papo reto Eu quero tu sempre proberto Falando mal dos políticos, acelerando a pista Sentindo o vento na cara, gritando, vou dar seu modo O que importa é nós tá junto, mas do nada tu pisar no freio Temos o caminho inteiro e você quer descer no meio A metade ficou pra trás, eu vou tentar seguir inteiro Mas o seu lugar, ainda tá guardado aqui O seu lugar, se a salda te bater e tu quiser ligar Me diz onde tu tá, eu posso te buscar Eu devo te esperar O seu lugar, ainda tá guardado aqui O seu lugar, se a salda te bater e tu quiser ligar Me diz onde tu tá, eu posso te buscar Eu devo te esperar Já tá geral sabendo, eu não te quero mais E abaixo o tom de voz, porque solteiro não trai Ver você mentir pra mim aumenta minha ira Mas não me deito mais na tua cama de mentiras O telefone na chamada é mais de cem Sou bonita pra caralho, pra fazer parte do teu harem Daqui pra frente vai ser tudo diferente Não existe mais, não existe mais a gente Ah, ela não senta como eu Ah, ela não fode como eu Eu vou sair bebê e é, te esquecer eu boto fé Vou ficar com outra mulher, também beijar nos caras né Vou fazer o que eu quiser, vai sentir saudade né Mas eu não volto e é, me esquecer que é foda né Oh 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 Se ela disser que me ama, eu vou mudar de vida Me chama de vida, pra tu ver se eu não te faço feliz Como ninguém fez ainda, bebê Olha só como ela dança, olha só como ela desce Será que ela tá com alguém se não tiver um? Esquece, esse teu jeito me deixa maluco, hoje ela tá de lei Esse ano passado ela disse pra amiga que me conheceu navegando no Face Olha pra mim, disfarça, ela gostou do meu disfarce Essa parece complicada, deve ser uma mulher de fases Me diz, qual necessidade de tu ser tão linda ou melhor? Como que a gente não se conhece ainda? Eu quis dizer linda, seja muito bem-vinda Eu tento falar sério, mas na beleza ela brinca Nós brinda, deita na grama e observa o mar Nós brinca, deita na cama e larga o celular Nosso amor tem muito mais valor que celular Vou em meus filhinhos de ouro pra te comprar pérola Hoje eu tô pra te levar naquele lugar da primeira vez Mas preciso saber se você vem Hoje eu tô pra te encontrar, tô pra te encontrar as três Ela é perdição e acabou que o bebê vem Sinto da Louis Vuitton, bebendo Guaraviton Hoje o bom é o teu batom, vai me dizer que tu não tá afim Tá bom, olha o caminho que nós trilha Prefere praia, cachoeira ou trilha Começa a boneca, anda sem pilha L7, poesia, mais de cem milha Enrolado em seus caracolos Juro que se ela disser que me ama hoje é um mundo de vida Já pensou bem que cê vem, bem-vindo Pensando na primeira vez que te vi Engraçado eu não ter notado que o que eu procurava tava bem ali Hoje eu sou amor e fé, isso foi amor Cê já sabe, só eu E na real só nós, quero sua voz Suave, mesmo sem entender de quase nada Cê dá sinais falando a madrugada Sobre que resumir no mundo e não lembrar de nada Sobre eu viver a vida pra te imaginar pelada Linda gente se dá bem, talvez Enfim, muitas vezes seu meu refénio Meu bem Quantas vezes eu vou ter que te falar que ela não presta Mas sem ela eu não sou feliz Tô cansado dessa porra, várias gostosa na festa Tô contigo, cê sabe o que diz Chama, inventa qualquer desculpa Que essa filha da puta ainda te ama demais Meu irmão, eu já tô preso comigo Ela adora um bandido, eu tô fudido demais Foi bom te ver igual amante, amigues, namorada Porque sorri como se fosse uma flor machucada Meu tempo é curto, já não tenho mais tempo com nada Mudei de número no outro, cê tá bloqueada Baby, no outro verão você vem Dá um beijo aqui no Darth Vader Nós que mandando essa porra bem Eu vou negando aquele filme, o Blader Cheio de uma rapida pra ninguém Hoje eu vou voltar pra casa, cê zê Tô com a raioleza, a vida é louco, zê Eu quero sexo e bebo, eu sou o Johnny Blaze Aquele novadão do tempo Fugio da policial e fez zê Ela me disse, eu sou tão louca às vezes Aniversário é sexta-feira, treze A vida é realmente uma piada Meu quarto ainda tem seu cheiro, minha anja safada Viajo todo o tempo mesmo sem sair de casa De volta pro futuro, te encontrei na minha quebrada Mas você sabe bem como faz bem Mas você sabe bem como faz mal Nessa briga na real, não sei bem nenhum final Qual é o motivo dessa vez? Não sei, liguei pras amigas aqui Já tô decidida de acabar com tudo E fuder com a tua vida Se tu vier de graça, acabo com a tua marra Verdade na sua cara, cê gosta dos que falam, né? Quando você reparar, quando você me notar Já vai ser tarde demais, não vai dar tempo mudar Quero alguém pra me valorizar Dizer que eu amo sem me preocupar Se é uma verdade ou é uma mentira Que no fundo o futuro vai machucar Fala, fala, mas não me esqueço do que foi Se foi, quantas vezes você fez promessa pra nós dois Nós dois, eu pensou no agora e tu sempre no depois Depois, nunca mais diga que ama Se tua responsa não condiz com a fama A vida é realmente uma piada E quem diria eu estaria aqui tão bem cuidada O meu amor é o que me resta, eu não te devo nada Mandei meu número, não quero sua agenda lotada Como é que eu faço pra lidar com esse teu feito de amar? Não dá pra bem entender, mas eu gosto de você Quando a gente se junta esquenta Eu disse assim pra mim Que esse amor não vai ter fim Eu disse linda, não importa o tempo Mas só você me satisfaz E quando ela passa o olhar Não disfarça o quanto no peito Você é merenda Linda, desculpa o olhar de desporto Você parece tanto o amor da minha vida Fala pra mim assim Assim que isso é realidade Como dizia Chorão, é guerreiro, uma deusa, mulher de verdade Eu vou mudar aqui pra outra cidade Ela me chama Quando as pessoas são de verdade Ela me chama Eu vou mandar uma solução pra te dizer Que a vida tem espíritos, pode machucar Mas lembre dessas coisas sempre que doer Pra saber que meias dores vale a pena amar Me diz quando essa quarentena acaba Eu vou matar o corona, nem que seja na porrada Bateu saudade ouvindo a sua voz pela chamada Eu poderia rir a vida inteira, sua risada É que ela disse assim pra mim Que esse amor não vai ter fim E não importa o tempo mais Só você me satisfaz Nós embalo lá da Fonte Marília Mendonça, lembrei que sou louco por você Igual Mendonça da grande família Louco, amiga da dona Lenu Fala em família, quero uma band grande Tu topa uma tropa, saindo do cedo O papo na boca, de falta de tapa Na bunda, juí, tu nunca vai sofrer Bebel, deixa você ser o Alex, te encarar Não dirijo o texto, tô de ferrarão Tempo atrás, sabe, eu tava a ferrar Quero ferro na cinta e nada no bolso E até onde só toca o nosso reino Só não foge igual assim, mas do mundo vaza A nossa tá igual Gabigol em 2019 Que fase, diz que me acha original Usa os paralelo ou réplica Me fala no ouvido que flow, que métrica E é de sete, etc Que que cê quer ser na minha vida? Ela disse é terna, quer ser motorista E não passageira, igual aquela onda de lança lá Promessa se faz pra poder pagar Então tipo Julius eu vou tá lá Ó que contradição, ela de costa É o problema que o pai gosta de encarar No meu colo, gente, tu vai delirar No seu calo eles vão querer pisar A vida que eu amo é armado, covarde Já que ainda não achei um pra me peitar É que tu me chama de tudo Muitos me acham nada Sou feliz assim porque Una em metade é piada É que eu vesti o bolso Mas não mudei de calça E aquele boy só quer saber Se ela é de marca ou falsa A qualquer governo sou oposição Nunca deram nada pra nós, né? Minha filha Se aceita, somos perfeitos Não foda-se ao padrão Nossos corpos são muito mais do que mercadoria Aí, Malak Nunca mais faço isso, tá? Mas o sol é sobre amor, tá doida E tu fica tão bem pela dor de roupa Mas tá difícil sorrir Nesse mundo doente com tanta gente Nunca E eu quero que as pessoas me entendam Quero que os porteiros me atendam Ou melhor que as portas se abram E meus irmãos nunca se vendam Aceitei meus anjos e demônios Fiz um mix, teu nisso, tá vendo? Sou a voz de Deus porque vindo povo Jong, se rendam Retei, boladão Sem rodeio Só visão Apenas faça Tu pode não ter talento Mas raça é obrigação Sem perdão Louco pra sempre Tô deixando que o bobo se queime Os que tentaram falar Um tirou o som do ar Os outros só peso morto no game Eu te proponho o genial Porque fiz deste sonho Real, eu vou do som Sim, eu sei Se eles se acham rei Virei patrimônio imaterial Estilo original, UFR Supere na pele Eu tô fudendo com o que tem que acabar O mundo quer ver seu nível baixar É leve Não dê amor pra quem merece bala Atrás do banheiro Tô acelerando pela estrada Saudade de você no lugar Ouve o cara a cara Dói do clima Tô por cima na onda da bala Enquanto o governo mente na televisão Vou rodeando esses filhos da puta Prefiro viver da minha disposição E nosso amor é a redenção Visão além do alcance Nunca foi uma prisão Eu amo nosso lance Latuado sempre avante Positividade A vida é oportunidade Eu aproveitei minha chance Meu amor será que a gente vai se ver de novo Meu amor será que a gente vai se ver de novo Se ver de novo Faz assim Só cola em mim Quero te ver de novo Me diz aí menina se você tá bem Eu te fiz essa rima diz que eu mandei bem Não é uma obra prima desculpa meu bem Mas essa aqui eu te prometo não é pra mais ninguém Eu virei refém do seu jeito Não, 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 não tem mais defeito Sempre que ela vem tá perfeito Se quiser ficar na minha vida pra sempre eu aceito Ela tava passando no alto do morro Mas toda vez que ela passa eu morro Sempre fui de novo mas tava todo mundo do fogo Mas toda vez que ela passa eu morro Ela me viu, eu falei pro seu Ela olhou e sorriu, ai meu Deus socorro Minha virtuosa ela é meu tesouro mais do que rubim Mais do que prata e do que ouro Então vem, 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 pra minha laje vem cá Pode até não ter visão pro mar Mas prometo que nós toca o céu É que eu não sei Eu tava pensando e talvez A gente podia sorrir e buscar um lugar pra ficar É que eu não sei Eu tava pensando e talvez A gente podia sumir e buscar um lugar pra ficar Você me fala que eu já fui Ana Capricorniana Que fui Ana Juana e Natasha do capital É sobrenatural o que a gente criou O que não se explicava hoje chama-no de amor Tentei tantas vezes Me contenta com um pouco Isso que é uma louca Poder viver com alguém que faz transbordar Melodiado, teus suspiros Falamos no meu ouvido Poder dizer que tá comigo Quero te apresentar pra minha mãe Levar a sogrinha pra jantar Eu entreguei tudo o que podia Tudo o que até não tinha Tudo o que um dia me fez infeliz E eu não tinha nada, nada Eu encontrei uma areia A história do caminho aperto Não me deixou desistir Sinto que falta uma peça A vida tem dessas Leva amor da gente De repente Aproveite melhor do que vem Mas se lembre bem Que nada disso é permanente Noite passada Tentei esquecer Me estraguei de beber De novo desse jeito Tô aprendendo a lidar com a falta E hoje a ressaca Só não dói mais que o peito É que eu tenho tanto, tanto De você em mim Quanto mais tento entender Fica pior Nossa história merecia um outro fim No jardim da saudade Recordações são flores No jardim da saudade O amanhã pode ser tarde Me desculpe mais assim que os arianos são Ainda mais com ascendente em escorpião Eu queimo como fogo e apago a erupção Você nunca vai poder me ter na palma da sua mão Mas me liga aqui que se pá Vou aí, vou chegar, vou levar Um brigadeiro de colher Pra gente fingir que assistir filmes que nunca vai Te quero sem talher Eu tô voltando pra casa Vou morar nos seus beijos Vou viver nos seus olhos Surfar nos seus cabelos Desbravar os seus sonhos Desvendar seus desejos Vou fazer de tudo pra você não me deixar Eu sei que dizem que não existe mais amores Como antigamente Que hoje em dia amor é coisa que ninguém mais sente Eles não tem visto a gente tão recentemente Eles não tem visto a gente tão recentemente Coincidentemente Ela é capricorniana, indomável Como aquela do Tiago Mack Coincidentemente Eu também me chamo o Tiago E toda vez que encontro ela Eu escrevo um rap É que eu tenho tanto, tanto De você em mim Hoje eu tento transformar em samba jazz A nossa história reja against Demachim Eu digo enfim Me desculpe Mas assim que os arianos são Ainda mais com ascendente em escorpião Eu queimo como fogo e apago a erupção E hoje eu me encontro exatamente aqui na palma da sua mão Meu afeto me esmagou E eu senti que nem doeu Um disparo me acertou E eu nem sei o que me deu Acordei primeiro pra te ver dormir Fiz barulho pra te acordar Tava com saudade de te ver Te ouvir cantar Se um dia nesse samba confesse O quanto o coração aquece A falta que não tem a prece Me faça entender seu beijo Eu vejo o sol chegar e é tão lindo Mas quando te olho me vejo sorrindo Vem essa luz de te amar E só Eu faço do presente o destino Uma razão é mais que um motivo Então me deixa só te ouvir falar Eu e tu ouvindo flores De galeão no mesmo fone O nosso amor, o fio, o une Meu Deus, parece que foi ontem Que eu tive, assume O seu ciúme com meu nome Isso não resume o que nós somos Por telefone Só vou te responder Nós somos jovens Se quiser paz Você tem o seu grupo Se quiser mais proteção Um religão Se quiser demais Eu vou cumprir minha demanda O seu amargo É que esses doces Tão tudo azedano Que se dança Quando viro Toda crema Na alfanda E na transação Eu sou do prazo Essa é a solução E a comemoração do gol É amor e samba Eu sou catricorniano Ela sabe muito bem Como é tão fácil De abrir meu coração É só junto dela Que eu fico E me sinto zen Chega mais perto E pega na minha mão Eu tenho mó dificuldade De abrir meu peito Conhecido coração de gelo Posso até não te falar Mas te amo do meu jeito Que perder seria um pesadelo Você desmonta minha parede Quando solta esse sorriso Mexe no meu psicológico Tira meu juízo Me faz perder o medo Com você Sem segredo Fica um pouco mais Que daqui a pouco Ainda tá cedo Seu olhar Atencioso Vira poesia Sua simplicidade Inobrece o dia Me tira da correria Me leva aqui desse mundo Eu aposento Estilo vagabundo Eu sinto mó cara Nesse seu xingado Com a vontade Que não para Inunda minha face Lambuzando a minha cara Fogo que não mingua Conheci cada parte do seu corpo Usando a ponta da minha língua Que bom Minha pele Quando toca na sua É um estouro Se arrepia o braço É que o bagulho vale ouro Vou cuidar Pra eternizar Sem pressa Fica Vira de helado Pra ficar bem acomodado Na concha Sem perder meu lado rústico Você faz com que tudo caiba no acústico Eles nos olham Mas não sabem sobre nós Nossa vibe se multiplica Quando estamos a sós Somos Aquele tipo de dupla Que sempre causa Que pia de mão dada E faz o mundo dar uma pausa Independente do que ocorra Nosso destino Ser um casalzão da porra Só esse ano Planejei a nossa fuga Umas vinte vezes Largar o mundo todo Com os problemas dele Falar que eu não ligo Pras coisas que eu ligo E sumi do mapa Legando Saí de casa apenas Por alguns meses Verdade eu penso em você Mas que eu penso em mim Já me falaram Que isso pode ser ruim Se amar primeiro É o mais importante Mas fazer o que Se eu só vejo você Quando eu olho pra estante Nem sempre do seu lado Eu tenho uma missão Em tempos de guerra Eu vim trazer a paz Sei que eu sou complicado Mas tenho coração Amor não me maltrate Mais do que a vida já faz Você diz que eu sou Despreocupado demais Mas que eu tô certo Não levo tudo a sério A vida é boa Mas você também tá certa Coisa séria E essa vida é louca Amor eu falo tudo Eu penso em tudo Eu sei de tudo Pelo seu olhar Bebê eu faço tudo Caio o mundo inteiro Pra gente poder se amar Amor eu falo tudo Eu penso em tudo Eu sei de tudo Pelo seu olhar Bebê eu faço tudo E caio o mundo inteiro Pra gente poder se encontrar Liberdade Renan da pé É poesia sete É o palinho É o slim É o malaque E o tuco Raridade Conexão Vamos que vamos Pagulho é louco Então não se intromete Por essa vocês não esperava Mó mistura louca Boesia sete E a melodia De um dia chato Com ela do meu lado Foi o que me inspirou Um espírito independente Num bundão gigante Por ela nesse funk Eu vou falar de amor Não sei fazer poesia Mas que se foda Falo tudo o que eu penso É confusão da minha mente Eu transformo em música boa O amor é fantasia Por livre escolha Cuidado por onde anda de dia A cidade é homem de noite A cidade é outra E hoje faz frio Me dá um abraço Põe seu casaco e sai fora Pareço vazio Não me lembro do seu rosto Quando eu precisava Na pior hora E ela é namoradeira Uma dona da barra Sonhando em transa No segundo a sexta Eu faço referência Só não me compara Não há nada igual Que você conheça As vezes estão aí Então desobedeça Tudo que vai e passa Vira experiência Uma dose de insanidade Na independência Agora é hora de exaltar o amor Se quiser ser Não importa o que esteja por vir Acredite em você E mesmo que mantenha um olho gordo E que ninguém queira te ver vencer Esteja sempre em paz Tipo um céu azul Eu tô sempre em paz Tipo um céu azul Eu tô sempre em paz Quero sempre mais Eu tô sempre em paz Tipo um céu azul Quero sempre mais Eu tô sempre Tem, tem, tem Como cê me explica 80 tiros Sei, sei, sei São policiais Eu sou rondido Ha, 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 ha Deixa eu te explicar Qual é essa fita Ha, 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 ha É simples Respeitas, mina Negra, licença aqui Cês vão ter que ouvir Do que eu vivo e vivo em si Tudo que aprendi Família, RCO, Sandrão, Guelhão Sabotagem Nunca vão nos calar Enquanto o rap existir Eu tô sempre em paz Tipo um céu azul Eu tô sempre em paz Quero sempre mais Eu tô sempre em paz Tipo um céu azul Quero sempre mais Eu tô sempre Me deixa curtir o som Me deixa curtir o som Me deixa sentir o som Deixei de sentir o chão Essa é uma história de amargar Conheci uma garota Meu irmão, vou lhe falar Tudo que ela tem O jeito que ela dá Não dá pra explicar Nem pra comparar Com as outras mina Que eu cantei linda Sabe dos vacilos Que eu já dei Disse que tamo fechado E bota fé que mudei Sabe que isso é complicado Muito complicado Deleixado e desapegado Dessas coisas que em geral Acha maneiro Vamos dar um rola no Leblanc Tem revestidinho, longa Destinado e blusão Vou ser suco de morango Hoje em tónico e limão Pico o vagabundo A dama tá com a chama no colchão Yeah Deixa os inimigos pra lá Quanto mais criticam Mais a gente ganha Eu não tô fazendo grana Tô fazendo história Eu amo essa vida E toda a trajetória Sempre tem vários pra atrasar Mas hoje em dia eu sei legal quem é que soma Sei que só o sonho pode nos salvar de Tanta coisa ruim que temos na memória Eu encontrei você O clima foi tão bom Fez essa canção Lembrei do sufoco Mas não desisti Por isso eu tô aqui Batalha e acredite A vida é um sopro Quando esse clima freio Sem eu só falta você Ô menina te juro Tô louco por você Nosso amor a gente vence Finalidade era arrombar Seu nos oitenta Mas te encontrei no festival Tô com sete sequência Bicho mais agressivo Pare de fazer Vai, vou ao pai Vai, não via, vai Descendo Um belo dia sem ter uma vida aberta Hoje eu ando de moto pela Riel Sucessada com as gatas Eu vou no Rio Tô naquele clima Falando disso daqui a pouco eu busco ela Hoje mais cedo, depois eu acho que me piscina Daqui a pouco eu já te flexo mais cego Só eu e é, só eu e é Vinte buze a tu Torá-te o prato ok Sempre traz a tu Num curso maló Vinte buze a tu Torá-te o prato ok Sempre traz a tu Num curso maló Dentro do carro Só pra lá Chegueiro sem um pedaço precisa Realmente você é uma deusa Coisa de sorrisão Me deixa beleza Não sei porque que as suas amigas Não querem você tão pertinho de mim Fica, me espera na porta Que eu já tô chegando Te conto isso aí Ainda não sei O que você tem Que me hipnotiza Quando passa Me deixa sem graça Ainda não sei O que fazer Pra parar de pensar em nós Botando fogo em lençóis Olha como ela vem De blusinha está esse Vai pagando a esse Não toca funk no rolê Vai E que só fica feliz Se tocar aquela do Kevin Mas se for amor Só o Chris Infinitas vezes repito que te Ver parte me faz Querer voltar mais Rápido pra cá Infinitas vezes repito que te Ver ficar me faz Te querer bem mais Dobrando a minha cama em sol E eles vão te julgar E ajudar ninguém Bota eu te lembrar Que tá todo bem Ideia boa pra trocar Cê fechar no bar Rápido pra fumar Várias viatis Uma janta de cem Ela adora Amar cheiro de marola Joga pela ali Vem enchendo a minha bola Põe na conta do tuizinho Depois vem em mim Porque se for pra ficar De miserinha Então nem volta Eu tô com um flor do AX Me mudaram um beat Quero essa beat Ela só me enrola Tô brotando na sít Me manda um kit E se for pra fumar tudo Eu vou te mandar embora Porque eu sou o tuizinho Mas não fuma fininho Todo mundo quer ter jeans Todo mundo quer ser feliz Todo mundo quer um bis Um convencível Um jeito ski E uma casada Tudo fica blue Tudo fica blue Nosso beijo tem gosto De royal salu Tem muita gente prometida Falando da nossa vida Mas os problema Resolve eu e tu e só Não se afastar de tudo aquilo Que nos faz mal Sem celular, computador Sem rede social Não precisa se arrumar Eu já tô indo te buscar Vou te levar pra viajar Pelo mundo real É natural dessas pessoas Ela sentia inveja Quando vê chegar no baile O casal criminal Eu prometi te dar um mundo Depois de cheio de milhão Mas tu sabia que eu não valia Um real linda O tempo passa Tu fica mais linda Sem tudo que tu gosta Na ponta da minha língua Não sou nenhum Neymar Mas tu pode vir pra cá Porque eu tô cheio de saudade Do que nem vivemos ainda D.K. 47 No Poesia 7 Vivei de um 71 e 77 Pós malandra Mas dizia sabotagem Eu vi que isso é verdade Que até mesmo a malandragem Vira otário quando ama Então deixa eu te beijar Até você sentir vontade De tirar sua roupa Tirar sua roupa Gato eu vou te dar os parabéns Mas tu sabe muito bem Que eu queria te dar outra coisa Atrás do grande homem Tem uma grande mulher Tu me mostrou que esse ditado Ele tava errado Todo grande homem Tem uma grande mulher Que nunca tá atrás Mas fica sempre do seu lado Se tá ruim Então não sei porque tu faz assim Não é o fim Se nós dois ainda tamo afim Me excluir, me bloquear É muito fácil Difícil ouvir essa música E não lembrar de mim Ah, se o mundo inteiro Me pudesse ouvir Tenho tanto pra contar, porra Hoje a conta tá cheia Tô lá na varanda Tipo o dente Que digo, que penso e que falo Deixa eu marolar Que a minha gata vem E ela é do tipo Que não precisou de joia Pra escritar cala no peito Pra você ficar toda joia Parado com ela No farol das cemes Falei que gostava de som Ela me rendeu três Falei que gostava de funk Ela dançou pra mim De um jeito que fez Apagar o contato da minha ex Depois colou na minha casa Como quem quer nada Com cara de quem é sentar Mas quer ficar pelado Com cara de quem quer sentar Pode ficar pelado Hoje eu preciso de você Mais nada Baby, tá tipo gosto de mel Doce, quente, gruda na minha mão Tem cada letra do meu papel Cada pulso do meu coração Preta se você tiver Eu dou nada na falada Que tu vai Caso contigo se pra amanhã Só preciso convencer seu pai Tô tipo Don Juan Com dor de cabeça Só se for na de baixo Tentando comer a tua Nunca se esqueça que eu sou leal Desde quando o show era dez real Hoje tô aqui no Poesia Porra, quem diria Que sonho vingaria no final Oh, fé Passa nada e nem o vódico Cabelinho tá aí Malak Slim Paulinho Era uma vez Curtindo o final de semana Brotei com ela Lá no pari da Colômbia Nos dois fico na onda Rebola tua malandra Tocou 150 O teu bobão balança Fico tranquilo Quando eu tô do lado dela Fala uma questão De vir da pista Pra favela Fico encantada Com a vestada Na janela E trocou o peito Gatou pelo meu povo Monta dela Ela é mó gata E tem uma cara Que não vale nada Tirou a roupa E ela Pelada Me encanta Me olha Me chama Me beija Me arranha É tão gostoso Desse momento Que não tem na cama No outro dia Ela me disse assim Sou com saudade Volta com a velhinha E ela sabe Que eu gosto Por isso Que eu volto Com ela Me solto Liga Perdi no colo Eu vou fazer de tudo Pra você ficar Mas é que eu vivo No meu mundo E tô sempre perdido E se um dia correria Não colaborar Prometo que arrumo Tempo pra ficar contigo Ô garota Sei que você gosta Muito desse clima Sei que você quer Um pouco da minha brisa Só peço que me entenda Essa é a minha louca vida Viveram longe De qualquer vestígio De negatividade Eu quero o corpo No daquela divindade Com até os deuses Te aplauda Tudo começou Depois que eu levantei O seu vestido No paredão do baile A bunda dela Verdadeira Ambra de arte Ela me olhava Com esse sorriso Cobbate Jóia mais resorte Que qualquer detalhe Nossa raiz É o trap life Baby Cê já sabe Triplo e me deixou Mais rico Conheci A nem me fale Isso é só um detalhe A vitrine é toda sua Sabe que é simplicidade Eu tô por a luxúria Não preciso dizer Que eu sou o melhor do jogo Viu Prefiro te ouvir Dizendo bem baixo Nos meus ouvidos Eu sou um baixo O volume Se eu com vontade Calo, libido Verdade Cê é proibido E na vibe Gostamos disso Alucinada Como se vivesse um faz de conta Como se nada Fui capaz de cortar sua onda Ela é experiente Permanece em presença dela Estranha que nunca me incomoda Ela é como uma sombra Esconde a grama enquanto escana Tão fazendo a onda Escando o seu lado Bom que os falsos Tão fazendo a onda Ela é experiente Sentando me deixar mais leve Estranha que nunca me incomoda E por isso eu quero te ver Quando acordar Sentir todo dia o seu sabor Assim como eu vejo céu Assim como eu vejo sol Cê vê como o tempo voa Eu quero te ver Quando acordar Sentir todo dia o seu sabor Assim como eu vejo céu Assim como eu vejo sol Cê vê como o tempo voa Meu sonho vai virar novela Vai ser de verdade Uma história de eu e ela Cantando em bares Bebendo em bares E que se torne o mundo Guerreiro não amarela É nóis e cê já sabe Eu faço isso pra nós viajar Pra Califórnia Colher do pé as frutas Viver do agora A culpa é sua Sem beneficiar no seu cheiro A culpa é sua Eu nunca pensar em ir embora Já disse que eu não tenho preço Eu só tenho pressa O que se leva dessa vida É vida que se leva Agora todo mundo odeia Cusco Mas eu acredito que no fundo Eu ando fazendo a coisa certa Eu faço isso pra não viajar pra Europa Viver do bem e bom Só vem se joga A culpa é sua Eu me viciar no seu jeito É que o poder Eu sempre choro Quando você chora E nessa noite Olha pro céu O seu perfume Tem sabor de mel Não te trouxe flores Mas te trouxe dores Eu te trouxe o sol Eu falei de cores Eu falei de amores Baby, sem você Tudo tão sensual Eu paro quando eu te vi no baile Acho que esse teu jeito combina com a minha vibe Doce delicada, mais cheia de maldade Longe da realidade Ela é meu flor de mate Esperei pelo momento certo Só pra te impressionar Cheia de marra Tentando me ignorar Mas se eu olhar Já dizia tudo O bem teu coração Te trouxe pro meu mundo Ela mora na zona sul E quer vir com a fanfela Já que eu já tô sem grana Pra sair com ela Então bota o som no ratinho Joga a fumaça pro ar Só preciso de nós Um beck e uma cerro Pegando o sol na melagem Ela me hipnotiza No alto do morrão Nós tá curtindo a brisa Eu quero o que é melhor pra nós Eu vou ficar rico pra te colocar no Porsche Eu tô na correria Te rolando a califa Apagando tudo à vista Te guardando o versátil Brinco e colar de cristal Acorda do seu lado pro resto da vida Vem, nega, tamo junto Sempre até o final Vou dançar Me esquecer Do meu próprio valor Não me importa com a dor De ver sem você Sem você Sem amor Eu Tô nessa estrada que não tem saída Olhando a história que fala de nós Contigo eu tô tentando arrumar minha vida Abagunçando o olho embaixo dos lençotes Não sei que a gente não se dá tão bem Não sei que eu te ligar, sei que tu vem E se quiser ficar com outro alguém Com mim tá tudo bem Segue o baile, vai Segue o baile, vai Não somos obrigados a voltar atrás Segue o baile, vai Segue o baile, vai Eu não vou te esquecer Mas não trago comigo Vai da merda de novo Vamos correr pico Escondido é gostoso Mas somos só amigos E quando amanhecer Eu não vou te esquecer Eu não vou te esquecer Eu não vou te esquecer Prazer da carne Desmolando no meu áudio No meu banco, cara, me la Vou te dar vontade Faça mal não, paz Essa guerra é ser a mensagem Positividade e fé Pra isso Pela felicidade Você sabe bem Assim como isso Eu não vou te esquecer Nós somos da porra toda Sejamos nossos Você e eu Casal mais foda de Konoha Trouxemos paz Pra essas guerras cotidianas Trouxemos voz Sem mais Sem mais Só mais Pra nós Sem nós Sou mais Só nós Nos lençóis A vida não é fácil Que nem viver Você sabe É só medo de te perder Queria te dar o mundo Mas meu mundo é você Quando eu me torno Não aparece um super poder Linda Seque as lágrimas Que hoje a gente brinda Tentaram nos sober Só que nós pode mais ainda Conheço tuas curvas Na palma da mão E o seu corpo Na ponta da língua Me tem na sua palma E você sabe bem Te treino no coração Por favor não bate Seja pra mim Só Só Pra mim Meu quarto ainda tem Seu cheiro De amor e sacanagem O governador se abaixa O preço da passagem Que pra casa das cheirosas É mó viagem Na moral Sacanagem Então não deixa Reprovar sua boca Mexa Solave, solave, flow Claudinho em bochecha Metamorfose ambulante Além do ambulante No melhor estilo house Seixas Atravessando o rio Sem ter nem passagem Sozinho cheio de fona Vindo sabotagem Os bucha detestam Chamam não presta Eu quero ver melhor E quero novidade Serei a mais doida Uma Sentada na pedra Expulsa de casa Porque não cumpria a regra Viu a lua te falar Que o amor bem dado Não se nega Era melô do camelo Em copacabana Que namorava Uma bandida de Ipanema Não tinha grana Pra comprar roupa bacana Te disse meu amor Te trouxe esse poema Eu te trouxe flores Eu te trouxe pra mim Eu te trouxe escola Ela gostou do xamã Falou que era segredo E me guardou dentro do seu sutiã Eu quero ver seu corpo O bebê Te encontro as nove Você vai me ver na TV Fazendo escorre Tô gravando meu DVD Xamã tá no TVC Se for loucura Nova a gente se resolve Fé pra isso Vai no nove Pra não ter que usar o resolver Eu não sigo ao seu DDD Falou bem que eu sigo você Se for pra separar Depolar Se devolver Se dissolve Como se não fosse nada Explicando quase tudo Seja pra mim Solve Seu alma malvadinha É foda entender que acabou Teu poupão não é mais meu Meu bai não é mais teu Amor Que pena Querida Quando eu acordo É uma bad fudida No rádio Deu maiara e mara risa Sou brega Faço juras Volto atrás Olha nos meus olhos E vem Sou mega cena acumulada Aceita esse convite meu bem Te peço um drink Vou pra casa Olha nos meus olhos E vem Chamei um Uber Na balada Venham com saudade Caipem Tomar um drink Lá em casa Lá em casa Lá em casa Lá em casa Linda, a gente se deu bem Mas depois só brigou Você errou e eu também Se pau ainda te amo muito tanto Mas porém, a vida que eu levo não dá pra ser de ninguém Não, minha linda, a gente se deu bem Mas depois só brigou, você errou e eu também Se pá, eu ainda te amo muito tanto Mas porém, a vida que eu levo não dá, não dá Menina, eu lembro de você dançando Eu lembro como a gente ficou se olhando Esse seu jeito doce me deixou pensando Querendo um minuto da sua atenção Tô louco, fui me aproximando Você cheia de marra, foi se entregando Quando eu vi, já tava até imaginando Nós dois juntos indo pra outra dimensão Pena, não acabou, bem Brigas sobre ontem Nós ia ter um neném Viajar pra Londres Ser feliz igual, Jay Junto da Beyoncé Desculpa se eu errei É que eu ando longe Longe de problemas, de caô, de falsidade Só quero ficar tranquilo com a minha liberdade Honra a minha família Honra a minha família, meus irmãos, prioridades Conquistar o mundo e dominar todas as cidades A gente se deu bem Tá melhor assim que achou outro cara Que ele faz mais do que canções e que fala de si Diferente de mim que nem lembro o que fala E que nem sequer despede antes de dormir É que eu nasci assim Cê nem curte acústica Eu prefiro ir rústica Tipo pato, tudo um an Cito nessa música E não justifica Olha o tamanho desse bumbo Acelera o BPM Corpo, gela, perna, treme Eu e ela, Parker James Subi nas paredes de um salão, juro Cê não precisa ver futuro É que eu sou futuro Fruto disso tudo que vivemos Nos momentos legais que tivemos Nessa vida mais ou menos Que tivemos ou teremos Onde chegaremos Nem nós dois sabemos Caminhos e cruzaremos Só quero nós dois bêbados Em um lugar qualquer Vambora Se tiver vontade, vem Mas saiba, você já não é minha metade Pra felicidade depender de ninguém Tô de papel assinado com a liberdade Eu confesso Fiz sem pensar no depois Eu confesso Até otimista sobre nós dois Por dentro sofrendo Sorrindo pras lentes Chapando pra esquecer a falta que sente Pra te fazer ciúme Pus o short mais curto e foi pra rua Pra ver seu perfume Dormia com a camisa Dormia com a camisa sua Ela cansou de viver de imagem e esconder a dor Pra quem não viu valor a fila mudou Seguiu o baile de salto 15 Batom vermelho Amor De mal com você e de bem com o espelho Amor De mal com você e de bem com o espelho Prima sobe, ela quer descer Prima sobe, ela quer descer Foi paixão, hoje é só por prazer Mais um final de semana Quer bater perna na rua Quem sabe se apaixona Pronta pra sair, quase seminua Hoje é pra perder a conta de quantas saideiras Viu que a noite reserva, corpo a corpo, suadeira Muita erva e bebedeira Muita erva e bebedeira Mais um final de semana Com jeito de quem quer fazer besteira De cabelo solto, ela tá solteira Louca, se distrair com outras bocas Nem um juiz e pouca roupa Se tiver vontade, vem Mas saiba você, já não é minha metade Pra felicidade depender de ninguém Último papel assinado pra libertar Pra provocar você Pra provocar você Pra provocar você Nem um juiz e pouca roupa Pra provocar você Pra provocar você Pra provocar você Cê tá de rolê com o último bom malandro Vem comigo, mami Somos uma estipe em extinção Arara vermelha na esquina Mico, leão no peco De peça na cinta Leva de gaça branca pra cima Pra onça pintada Fechar os plaquês do dia É uma selva de pedra E animais loucos Nesse endereço Onde ama é adereço E a rivalidade entre iguais Viram almas ao avesso Atendendo a interesse Dos que fazem pensar Que esse mar não tá pra peixe Ouve sangue irrigar terra seca E uma travessa com sede Ô gata, cê tá no rolê Com o último bom malandro Vem comigo, mami Somos uma estipe em extinção E que fique assim então Vamos desreproduzir a terra E desperdiçar o amor em Vênus Em latex não teremos guerra Em latex só nós viveremos Malandro, cê tá com o último bom malandro Vamos andar livres pelo mundo Fugindo dos cana e seus robôres Onde nós sejamos o comando Pagando as comandas com as garopas Pra onde as garopas não comandam Onde o gasto sempre vale o gosto O sal do teu subor Nessa carne crua, tempera, mistura Nas curvas é o máximo fulgor É brilho de pérola escura Num pouco a penumbra, um sol de salvador Distorce a janela do quarto Em sombras de Dalí vem lapidador O calo da arte em cores de frida O cálice O calo do salto e um gole de champanhe Minha vida no ápice O salto do alto do vale No ar do seu íntimo errático Na estrada, sentidosidade Do êxtase, brisa de ácido Difícil é não ser, vício eu e você Tipo a vida no máximo Oi, aqui quem tá falando sou eu Não sei o que aconteceu Se eu, pra do nada você não me querer mais Lembro como se fosse hoje Rua Augusta, a gente foi comer no Raipo Que ontem alguém me ligou perguntando O que houve? Eu te pergunto Baby, o que houve entre nós? E do nada a solidão toma conta Outra noite, outro hotel, outra conta Te procurei, você disse que tava pronta Ver sua foto na parede e me desmontar Na vida tudo vai, eu vou voltar Você não vai estar quando o dia chegar Pensei em coisas pra justificar Mas hoje eu vou deixar o som falar Você veio me dizer que não vem Hoje deixei minha casa arrumada Tudo pra você Só pra você Pra ela também Mas hoje só pra você Então olha nos meus olhos e vem Preta, você faz isso tão bem Muito bem Então não sai de mim Até o fim Quero dormir isso até o fim Então não vai te ficar Tudo que você quer e eu fiz Tudo que você pediu eu dei Mas tu jogou meu amor no abismo Dividiu o que era dois pra três E eu bem que tentei te fazer feliz Do jeito que te amei Não vai existir Outra igual demora ou vacilou, peda Se doer não faz mal Porque tu escolheu Me separei Segui o baile Se tu achou que eu ia sofrer Amor pra mim tá suave Consciência tá tranquila Quem errou foi você Quando todo mundo é E quem não foi ainda vai ser Me separei Segui o baile Se tu achou que eu ia sofrer Amor pra mim tá suave Consciência tá tranquila Quem errou foi você Quando todo mundo é E quem não foi ainda vai ser A noite é longa E esse é meu momento Gato não tá satisfeito Eu só lamento Mulher não manda em homem Homem não manda em mulher Se quer ser respeitado aprende Pode meter o pé Tá tudo no meu nome Pega tuas coisas e some Pode levar teu celular Já foi quitado ontem Trabalho sou independente Põe assim no seu lugar O que eu faço é porque eu gosto Eu não nasci pra te agradar Olha nos meus olhos Sou mega cena acumulada Olha nos meus olhos e vem Olha nos meus olhos e vem Sou mega cena acumulada Aceita esse convite meu bem Te peço um drink Te peço um drink e vou pra casa Olha nos meus olhos e vem Chamei um Uber na balada Vim com saudade e caibem Tomar um drink lá em casa Salve, brainstorm studio Pineapple, Slim, Malak, Paulo Contra a corrente tá em casa No dia em que o mundo perdeu a cor Talvez você entenda a verdade No dia em que tudo perdeu valor Talvez você me diga Me diga O que é saudade Sem que alguém lhe julgue Ou que alguém lhe julgue Eu vi a inveja comprar o homem Pro homem comprar algo inútil Chega a ser cômico e lógico Vê que você pode ser o próximo Número de um código Me diz que o ser humano é tão tóxico E eu já me cansei dos meus próprios porquês Amar, amei do eu E hoje eu vim queimar buquês Fazer valer o sentimento Não fora, procure dentro É essa intolerância que ainda vai matar vocês Vai vendo Nem tudo o vento leva Eu não tenho preço Eu só tenho pressa E eu sou o mesmo Esse é o fim dessa conversa E você me vê mais seu preconceito Não te deixa enxergar Luz Vi pelo espelho O raiado dia Sem sombra de dúvidas O sol é pra quem vive a vida Amor, amor, amor Nesse final de semana Vamos ficar em casa Só eu e você Amor, amor, amor Eu, Maria e Joana Quem sabe só assim pra eu te esquecer Amor, amor, amor Nesse final de semana Vamos ficar em casa Só eu e você Amor, amor, amor Eu, Maria e Joana Quem sabe só assim pra eu te esquecer São coisas estranhas Vivem num mundo invertido Burocrata pra agir como bandido Se eu tivesse um Death Note Colocaria vários nomes Pra foder também Quem nos deixa fudidos Liberto como o Django livre Arrevolta da chubata Mas favela vive proibido Proibir fala de racismo Emimi é de quem chama de vitimismo O tiro que mata Mira no alvo certo Nem tudo que é escravo é liberto Inimiga de graça Passa da porta não passa Santa protetora Tá sempre por perto dando proteção Para que os inimigos não venham Entra na nossa direção Nós estamos de olho Em cada movimento da composição Continua fluindo positivamente Na nossa canção Não tenta não Só pega atenção Prefiro estar com ela Num rolé a beira-mar Na carreta muito louco Vindo Anderson Pack Eu sei que é muito foda Nosso barulho me incomoda Isso é coisa de preto Na visão de um bilhão Fáque Choveu semente e cresceu uma planta Isso tudo fez chover polícia Encher um ônibus só com os mais bronca Fecharam mente jovens avenidas O comunismo já morreu faz tempo No cimento da casa da Frida E o dinheiro morreu por dinheiro Com a veia entupida Porque a morte é viva O que sobrou pra quem só faz poema Acho que isso às vezes vale a pena Ser a vida, ser a alternativa Pra uma nova vida e tentar ser apenas Será cena, será só novela Será, será, será mesmo certo Preso a ela, sério, mesma vera Destruir o inverno, tipo primavera Ganja Girl, eu tava com saudade Você lembra bem daquele dia Eles nunca viram essa magia Imagina a cara deles linda Aquelas cores e aquelas coisas Lembra muito de onde eu conhecia Seus olhos brilham toda vez que eu olho Faz até o ouro ser bijuteria Me dá calor que eu sou hipotermia Eu sou alasca, você já sabia Eu sei tá lindo quanta gente tem Mas eu nunca esqueço quanta gente tinha Filma isso porque o crime é isso aqui que a gente cria Faz piada, faça pouco caso Faça algo, só não banaliza Acaba logo com essa monarquia Ilegaliza o verde oliva Engana o mundo, mano, leva tudo, mano Estraga o ser humano, só não rama Ela me chamou pro luar, mas eu odeio acústico Me disseram pra abstrair, só dá uns puxos Me dei ao luxo de não levá-la pra cama Talvez por isso ela volte até hoje Toda semana Irmão, lá vem ela descer na ladeira Se deita na cama, eu desço a madeira Emoção preocupada com o beijo da fera Razão se preocupa com o preço da feira Quero a sorte de um amor tranquilo A mordida do gosto da pera Pera, te conheço de outras vidas Eu tenho sete, é que eu sou um gato Ela diz que se o jogo virar Vou tá cheio de grana e mulher pra me dar Já virou há um tempo o amor Eu tô cheio de conto menor pra criar Eu tô cheio de ponto pior pra fumar Álcool, sexo, sono Somos um quando damos a mão Levei umas mina pra cama Que só o sono leva Eu durmo com a peça do lado Eu tenho sono leve Se o proceder me chama Digo que não me espere O sexo foi longo O nosso amor foi breve Oh nananá Oh nananá Meu vício é correr atrás De tudo aquilo que acredito Então vê se me esquece Oh nananá Eu vou te falar Geografia da vida Lógica do morro Sempre que um sobe Outro desce Fala de paz Nem se for pras paredes Já que até elas tomaram tiro A angústia do artista Que se arrisca É saber que só o fútil interessa Que eu não seja mais um adereço Se lembrar escreve Me endereça Abre seu peito E vê se me escuta Eu te amo Sua filha da puta As vezes me deito na lua Imagino ser superstar Daqui observo minha rua Mesmo a vontade de poder voar Quem era eu Encontrar um par de asas E sair por aí sem direção Quem era eu Não precisar usar palavras Pra explicar O que tenho em meu coração Não Não vou desistir Sei quem sou e hoje Vão nos chamar de loucos Não vou desistir Sei quem sou e hoje O chão é muito pouco Hoje essa rua é minha Nunca perguntei se seria E mesmo se ela não fosse Eu ia lá trilhar Descanso a caminho nas nuvens Nem sinto falta de sapatos Se eu chamar a chuva vem Chegando ao destino das luzes A nebina embaça meus braços É hora que os falsos vêm Mas não me vem Adeus a lua guia Adeus a rua é suja Adeus quem me iludia Amém ao meu refúgio Adeus a lua guia Adeus a rua é sua Sincera rebeldia Deixe-nos a sós Identifico a verdade pelos olhos Sugiro que eu faça Hipócritas dispensam Eu adoro quando tudo isso passa Não deixe de sorrir Eu imploro Eu nem saio de casa Faz um tempo que não chorem Quase tudo eu vejo graça Woman no cry, fire, babylon Deus é pai Me dê sua mão Me abraça, amor Pode ser a solução Tão simples eu fiz Da parte triste a diversão E tudo foi mais simples Eu quis Transformei tudo num som Amo o carnaval, sou brasileiro Lavei o rosto, eu sou guerreiro Zero a zero, eu quero o mundo todo E no mundo novo fazer um passeio Ame seus familiares Diga que os ama apesar de tudo Vamos a novos lugares Novos ares, é um absurdo A vida é um refrão, um refrão Cantemos juntos Cada um por seu jeito O resto é lucro Eu nunca entrei no avião E eu nem preciso Realmente sou o gavião E eu tenho o paraíso Salve Malak, salve Espim, salve Paulo Salve a verdadeira música popular Salve o misterrela Eu tava doido pra cantar Pra ela Nosso som Que escrevi ontem E hoje eu tô aqui Doido pra cantar Pra ela Nosso som Osso som Ana Capricorniana Nesse final de semana Desculpa, mas não quero ver você partir Amanhã acorda cedo Corre aqui, não tenha medo O morro todo O morro todo hoje Quer te ver sorrir Quem é que tem coragem Pra falar de amor Pra falar de amor Quem é que tem coragem De ser o que não é Fiz essa aqui na laje Esse fundo é montagem Me diz o que cê quer Pra aliviar essa dor Fui de peito aberto Pra fechar contigo Seu mundo tava escuro Eu fui o seu farol Escolhas são escolhas Você tem seus motivos Mas quem quer viver na sombra Não espera o sol Você sabe que a vida É um tecido fino Pois a qualquer momento Pode se rasgar Talvez não seja nada Seja só o destino Era simplesmente a hora De tudo acabar Meu quarto ainda tem Seu cheiro De vazio Eu entendo Esvaziou o coração E sem ter explicação Me arrancou De dentro Meu quarto ainda tem Seu cheiro De vazio Eu entendo Esvaziou o coração E sem ter explicação Me arrancou De dentro Ana Capricorniana Você acha que me engana Desculpa mas Não quero ver você partir Vai embora com a minha blusa Só pra deixar outra sua Ninguém pode saber Que você esteve aqui Quem é que tem coragem Pra falar de amor Coragem Quem é que tem coragem De ser o que é Coragem Fiz essa no meu quarto Minha casa não tem laje E a única montagem É seu sorriso sem cor Amor Seu sorriso sem cor Já não sei quantas vezes arrumou as malas Amamos e brigamos mil vezes ao dia Nem lembro quantas vezes procurei palavras Pra te mostrar onde nós dois juntos chegaria Não sabe como eu corro pra cuidar de tu Mas é verdade eu não cuido nem de mim Eu sou um louco Mas tudo porque eu gosto de sentir o gosto da gente Brindando muito e dividindo pouco Eu sagitariano e ela escorpiana Ela bate e ama Ela toca e mama Era pra ser mais um romance Mas nós dois faz drama Antes da parte do forno que a gente faz na cama O mais sinistro é que tu sabe que elas me querem Eu sei que eles te querem Mas nós dois só se querem Cantando a nossa música Transando num hotel A gente chora Porque eu preciso ir embora Me chama de beber Que hoje eu vou beber a água do seu corpo E a gente vai começar tudo de novo Nós vamos acordar juntinho Eu e você juntinho Vem, vem, vem Que hoje nós vamos queimar o nosso fogo E todo o tempo do mundo ainda é pouco Pra eu cantar o samba que eu fiz Pra te ver sorrir Se você voltasse ao momento do impasse Pensasse melhor não se precipitasse A um passo do precipício Se tu não me empurrasse Imagina se fosse um começo tão doce Que deliciasse sua boca e trouxesse um sentimento lindo Ai, se esse seria tão bom Eu teria o meu bem Debaixo do edredom Dispensaria o arém Preta, você tem noção Do que você tem? Me deixa no chão, por favor Vem com amor e carinho Que assim vou também E se você voltasse ao momento do impasse Pensasse melhor A um passo do precipício Ai, se esse Ela só finge que me ignora Fala que agora namora um cara Que usa blazer e dirige um corola Mafioso tipo barra pesada Até me disse da grana que controla Também disse que não tá preocupada Que tá preparada se chegar a hora Tempo passa, telefone toca Eu atendo e digo É um chat Tempo passa e ninguém fala nada Logo eu penso que isso deve ser um blazer Novamente o telefone toca Só que eu ignoro Não era esse o jogo Rio e comemoro Mas por tanto choro Não é isso que nós merece Andando sem rumo Me acostumo com as sextas-feiras Pende segundos Reflexos de uma vida inteira Você perdendo tempo Com esses caras fracos Que canção na primeira E outros ando com mulheres experientes Tipo Suzana Vieira Amor, eu falo muito sério Por mais que eu saiba Pretinha, tu ama bobeira E todas as coisas sérias que você me dizia E eu levava na brincadeira Talvez tenha sido sua culpa De não entender muito bem a minha maneira Mas eu penso que nunca foi obrigação De ninguém entender minha maneira Mas se o fim me traz um novo início O começo se tornou vício Aquariana Aquariana Isso é tão difícil Mas já faz parte do meu ofício Adeus Ó Libriana Ó Libriana Ó Libriana Eu vou ir Uh É Uh 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 É O que eu O que eu O que eu Não sei, mas ansiava por alguém Ló, eu me apresentei E no sentimento não poré Eu me apaixonei Vi ao feito o gabião O sete mares eu voei Mais de sete amores amei Mais de sete vidas gastei Aos 21 te encontrei Seja bem vinda E jamais se viu coisa tão linda E ainda há muito tempo pra viver E nossas vidas Vaziadas em causas perdidas Procurando saída Ou procurando esquecer E cada vez que eu olho Nos teus olhos de espelho Com desejo eu te beijo E me vejo decretando o fim Tão simples como o fogo Eu tão novo Não sabia, só queria E de novo era um novo Início pra mim Viverá e verá Meu filho dará Sorrirá, cantará, dançará Sem parar, sem parar E o céu será tua casa Voará com tuas asas Não se abalará por pouco Amaremos feito loucos Será livre como nunca E sorrirá como sempre Reinaremos por direito E que assim seja feito Minha linda, a gente se dá bem Você pega o telefone Liga e diz, tô pronta, vem Eu já parti pra te buscar É nóis, tô indo a cem Hoje é só e você Já é e mais ninguém Minha linda, a gente se dá bem Você pega o telefone Liga e diz, tô pronta Eu já parti pra te buscar É nóis, tô indo a cem Hoje é só e você Já é, já é, já é Ei mina, o tempo corre Enquanto a gente brinda Meu coração se abriu E disse pra você bem-vinda Parece meio cedo Nem um ano ainda Mas cada dia que passa Eu vejo que esse lance vinga Tão linda, me deixa mais louco que pinga Eu sou Valete, ela dando nossa mocoringa Nada acabará com nosso jogo Nem mandinga Foda essas diferenças, tudo bem Ela é proibida, a swinga E vem logo pra cá ficar comigo Hoje é só você e eu Te avisei pros meus amigos Não rola ela em grumar E meu céu não pega, então desligo Torra um, deixa fluir Depois parti pro meu abrigo O que punz é castigo Pra nós é bom demais Internação no quarto Tranquilão, sem night Dia junto, tudo junto Após o programinha light Tira a roupa, apaga a luz E vamos começar o fight Minha linda, a gente se dá bem Você pega o telefone Liga e diz, tô pronta Eu já parti pra te buscar É nóis, tô indo a cem Hoje é só e você Já é e mais ninguém Minha linda, a gente se dá bem Você pega o telefone Liga e diz, tô pronta Eu já parti pra te buscar É nóis, tô indo a cem Hoje é só e você, já é, já é, já é Te ando atrás e perdendo a hora Quando te abraço o tempo demora E quando liga a tarde onde cê tá agora Quando vou ser feliz Por que não agora? Baby, só me diga por que não agora? Tem vez que a gente briga e perde a razão Tu sabe como eu fico se eu te vejo chorar E quem perde com isso é a nossa relação Como é que alguém entende o que a gente sente? Bem lima o momento que só a gente viveu Vivendo o sentimento hoje como ontem Agora e sempre no futuro meu e seu Com tudo meu e seu Tá dando, dançando break Ela com as mãos na janela Mirando o horizonte Muito atrás daquelas nuvens Onde Deus se esconde Onde o amor se esconde Onde a vida é bela Parece perpétua, teu coração acela Perco o desão, a paz, a fome, o paladar Faço músicas duras só pra me enganar Lembro que às vezes pareça que acabou o encanto A real nada mudou, eu te amo tanto Sentimento grande, não dá pra evitar Parece a bunda de Anitta e pra provitar O aprendiz aprendeu te amar E esse amor me pôs no nível Kendrick Lamar Ela falou que eu era um segredo Me compartilhava com algumas amigas Ficou com ciúme depois do que foi feito Os de ela não são mais amigas E ela falou pra eu ficar direito Eu falei pra ela ficar de lado Ela apontou algum dos meus defeitos Ah, bebê, eu sou todo errado Guerra de orgulho, vaidade Vai se sentir melhor se eu te falar Que tudo que pensa sobre mim é verdade Buscando sempre o que comemorar E eu quero vários motivos pra comemorar Ei, não somos compatíveis Só porque encaixamos Feliz quando procuramos Triste quando achamos Eu já vi essa história em outras folhas A pessoa que tu escolhe Fala que tu só faz mais escolhas E eu só peço que cê fique bem Porque eu tô indo, eu tô indo E eu só peço que cê fique Porque eu fui Despiei Ah, quando abraço apertado se encaixa É como se o mundo parasse ali É como se a vida acabasse Sei lá Quando abraço apertado se encaixa É como se o mundo parasse ali É como se a vida acabasse Sei lá Chamei o qual consigo O motivo de eu voltar pra casa cedo Minha pele te pede No peito saudade que não se mede Fora do comum Não sou o primeiro, mas sei que não sou mais um E a cada gole me estrago Te trago na dor de cada trago Me afogo no seu afago Perdido no labirinto do seu beijo Se teu espelho reflete isso que eu vejo Imperfeições que só aumentam meu desejo Delícia em cada detalhe Estria e selo, lítio O toque dos nossos corpos Bomba mais que qualquer hit Quando abraço apertado se encaixa É como se o mundo parasse ali É como se a vida acabasse Sei lá Quando abraço apertado se encaixa É como se o mundo parasse ali É como se a vida acabasse O homem e seu amor Cego, risadas de humor Negro no fim das contas Tudo pai é um homem, morcego A mulher que eu me entrego Eu trago pro meu pedido Eu vejo medo em suas palavras Vejo medo em seus segredos Corrompido aos 17 anos Pela ambição de planos que eu via Nos meus sonhos eu acreditava neles Como se fossem oráculos E me prendia eles Como se fossem tentáculos Eu criei obstáculos Só para superá-los O que me ia apresentar Como era superficial Tratei de mim Foi me recompor Foi compor de mim Só pra me entender As luzes dos postes Iluminando minha volta pra casa As asas de pegas O guia o meu coração As asas de pegas O guia o minha oração Yeah E o mundo aqui Tem dado voltas certeiras E a cada volta Sigo tentando me encaixar A cada passo falso Minha vida balança Feita um barco a velejar Montando estruturas sólidas Pra não me perder Nessa conversa em pá Procura de um par Eu que não domina As grimas de suas palavras Afiadas que insistem em desvendar Todos os pontos fracos Que me fazem fraquejar Mas no fim Eu embarquei nessa viagem Sem primeira classe A mala cheia de histórias Pra contar Pra contar Levada da alma O corpo atira O verso mistura A batida e tudo fica bom Vi mais um degrau E eu não quis subir não Porque pra subir Tinha que pisar na mão Prefiro de longe Saber como é o foco distante Pra poder compassar E descompassar Cuidado com a mentira Que ela vira, mira e atira E tu nem sabe a direção E quando esse filme se acabar Não sei nenhum gênero Um tiro no olho da alma Nunca que me cegará Para o tempo, baby Que hoje eu vou dançar contigo Até o planeta congelar Para o tempo, baby Que hoje eu vou dançar contigo Até o planeta congelar As coisas da vida Me atormentam na volta pra casa Eu peço ajuda pra traçar a direção E o tempo passa, passa e embaça Minha visão na rota Não sou de faça, caça Quantos passam dessa porta? Ela solta um olhar de emoção Eu duvido de toda essa cena Eu duvido que seja assassina Como a droga que leva na mão Ela é malícia no país das maravilhas Ela é malícia no país das maravilhas Para o tempo, baby Que hoje eu vou dançar contigo Até o planeta congelar Para o tempo, baby Que hoje eu vou dançar contigo Até o planeta congelar Tchau, 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 tchau Tchau.